Não há um amigo igual a Jesus Não há um companheiro fiel igual ao meu Jesus Não há ninguém melhor pra compreender-me Ninguém pra defender-me melhor Amigo igual a Jesus Não há Quando me sinto só é Jesus Que me abraça Quando estou em perigo é Jesus Que me guarda Quando estou em meio às ondas e sol Quando vem o medo, o pavor É Jesus quem me abraça e me diz Calma Quando a guerra me assusta me diz Calma Quando o mar é revolto me diz Calma Quando a fúria do mal se levanta me diz Tenha calma Eu estou no comando de tudo Filho Calma Sou eu quem cuido de tudo Sou eu quem te sondo e te escuto Entendo até o teu gemido Compreendo o teu choro, o teu grito Descansa no que te falei Te lembras que nunca falhei Aqui é do mar e o vento Sou amigo teu em todo o tempo Quando me sinto só é Jesus Que me abraça Quando estou em perigo é Jesus Que me guarda Quando estou em perigo é Jesus Quando em meio às ondas e sol Quando vem o medo, o pavor É Jesus quem me abraça e me diz Calma Calma Quando a guerra me assusta me diz Calma Quando o mar é revolto me diz Calma Quando a fúria do mal se levanta me diz Tenha calma Eu estou no comando de tudo Filho Eu estou no comando de tudo Eu estou no comando de tudo Eu estou no comando de tudo Não lembras que nunca falhei Aqui é do mar e o vento Sou amigo teu em todo o tempo Filho calma Amém